Digamos que temos uma equação linear e sabemos que quando x é igual a 4, temos y igual a 9. E marcamos esse ponto no nosso plano de coordenadas x, y. Na realidade, esquecemos-nos de identificar aqui o eixo do x. Agora, digamos que também sabemos que quando x é igual a 6, temos y igual a 1. E marcamos esse ponto ali. E esta reta a verde representa todas as soluções para essa equação linear. Agora, o que pretendemos fazer neste vídeo é dizer... Bom, podemos encontrar essa equação linear e podemos escrevê-la na forma da equação da reta, dados um ponto e o declive, e na forma da equação reduzida da reta. Convido-vos a pararem o vídeo e a tentarem resolver o problema. Vamos primeiro pensar sobre a forma da equação da reta, dados um ponto e o declive. Equação da reta, equação da reta, dados um ponto e o declive. E a forma da equação da reta, dados um ponto e um declive, é muito fácil de determinar se soubermos um ponto da reta ou se soubermos um ponto que satisfaça, onde as coordenadas x e y satisfazem a equação linear. E se soubermos o declive da reta, que representa o conjunto de soluções dessa equação linear. Agora, foram-nos dados dois pontos que são soluções, que representam soluções para a equação linear. Para termos toda a informação necessária para escrever a equação da reta, dados um ponto e o declive, para podermos escrever facilmente, apenas temos que descobrir o declive. E o que podemos fazer é, podemos simplesmente calcular, bem, qual é o declive entre os dois pontos que conhecemos. E apenas temos que nos lembrar que o declive é igual a, declive é igual à variação em y sobre a variação em x. Por vezes, as pessoas dizem deslocamento vertical sobre deslocamento horizontal. E a que é que isto vai ser igual? Bem, se dissermos que este segundo ponto aqui, se iniciarmos neste ponto e formos para aquele ponto, então a nossa variação em y, indo deste ponto para aquele ponto, será igual a 1 menos 1 menos 9. 1 menos 9. Este ponto aqui é o ponto 6, 1. Então, iniciámos em y igual a 9 e acabámos em y igual a 1. A nossa variação em y será 1 menos 9. Temos uma variação em y de menos 8. O que faz sentido? Fomos para baixo, 8. Portanto, isto será igual a, isto será igual a menos 8. É a nossa variação em y. E qual é a nossa variação em x? Bem, vamos de x igual a 4 até x igual a 6. Acabámos em x igual a 6 e iniciámos em x igual a 4. Iniciámos em x igual a 4, por isso a nossa variação em x é 6 menos 4, o que é igual a 2. O que é igual a 2. E podíamos lá ter chegado visualmente. Para irmos deste ponto para este ponto, a nossa variação em y, a nossa variação em y é termos descido 8. A nossa variação em, deixem-me escrever isto, então, a nossa variação em y é igual a menos 8. E qual foi a nossa variação em x para ir novamente deste ponto para este ponto? Bem, a nossa variação em x é mais 2. Então, a nossa variação em x é igual a 2. E qual é o nosso declive? Variação em y sobre variação em x. Menos 8 sobre 2, que é igual a menos 4. E agora, temos 1. Agora que sabemos o declive e sabemos um ponto, na realidade sabemos dois pontos da reta, podemos representar isto na forma da equação de reta dados um ponto e o declive. E então, vamos fazer isso. E a forma como gosto de chegar lá é partir diretamente da definição do que é o declive. Sabemos que o declive, entre quaisquer dois pontos nesta reta, será igual a menos 4. Portanto, se pegarmos arbitrariamente num y que esteja nesta reta, e se descobrirmos a diferença entre aquele y e... Vamos focar-nos neste ponto aqui. Então, se descobrirmos a diferença entre aquele y e este y, e 9, e dividirmos pela diferença entre algum x na reta e este x, e 4, e 4, isto será o declive entre qualquer x, y nesta reta, e este ponto aqui. E o declive entre quaisquer dois pontos numa reta é sempre o mesmo, é constante. Então, isto será igual ao declive da reta, será igual a menos 4. E ainda não estamos na forma da equação da reta dados um ponto e o declive. Ou na forma clássica da equação da reta dados um ponto e o declive. Para fazer isso, apenas multiplicamos ambos os lados por x menos 4. Então, obtemos y menos 9, obtemos y menos 9, é igual ao nosso declive, menos 4, vezes x menos 4, vezes x menos 4. E isto aqui é a nossa forma clássica. Isto aqui é a nossa forma clássica da equação da reta dados um ponto e o declive. Temos o ponto, por vezes colocam parênteses, como este, mas podemos descobrir o ponto a partir desta forma da equação da reta dados um ponto e o declive. As coordenadas desse ponto fazem com que ambos os lados desta equação igualem a zero. Então, será x igual a 4, y igual a 9, que temos aqui, e depois o declive está aqui, em menos 4. Agora, a partir disto, podemos representar esta equação linear na forma da equação reduzida da reta. E a forma da equação reduzida da reta, apenas para recordar, é y igual a mx mais b, onde este coeficiente é o nosso declive e esta constante é ordenada na origem, que indica a interseção da reta com o eixo dos y. E para obtermos isto nesta forma, apenas temos que simplificar usando um pouco de álgebra. Então, temos y menos 9. y menos 9 é igual a... Vamos distribuir este menos 4. E vou apenas alterar algumas cores. Vamos distribuir este menos 4. Menos 4 vezes x é menos 4x. Menos 4 vezes menos 4 é igual a mais 16. E agora, se apenas pretendermos isolar o y no lado esquerdo, podemos adicionar 9 a ambos os lados. Então, vamos fazer isso. Vamos adicionar 9. Vamos adicionar 9 a ambos os lados. Ambos os lados. No lado esquerdo, ficamos apenas com y. E no lado direito, ficamos com menos 4x. E depois, 16 mais 9, que é mais 25. E aqui temos... Temos a mesma equação linear, mas agora está representada na forma da equação reduzida da reta. Mais uma vez, aqui vemos o declive. E agora, podemos determinar o ponto de interseção da reta com o eixo dos y a partir desta ordenada na origem. A interseção com o eixo dos y é... Quando x é igual a 0, y será igual a 25. O nosso eixo, não o desenhei suficientemente alto, mas se o fizesse bastante mais alto, veríamos que esta reta iria interceptar o eixo dos y quando o y fosse igual a... quando o y fosse igual a 25. Então, aqui temos... Escrevemos na forma da equação da reta dados um ponto e o declive, é aquilo ali. Escrevemos em y... Desculpem. Escrevemos... Escrevemos na forma da equação reduzida da reta. Equação reduzida da reta. Espero que tenham gostado.